Tati, como fazer vários vídeos e deixar eles no rascunho para mim usar depois? Vem cá que a Tati explica! Esse processo é um processo muito simples. Você vai clicar na bolinha com o mais no centro e vai gravar o seu vídeo. Gravou o seu vídeo? Vai clicar em próximo para editar o vídeo. Editou? Terminou a edição? Então você vai clicar em próximo novamente e vai para a aba de publicação. Vai colocar a legenda, vai colocar as hashtags, vai deixar do jeito que você quer. Em seguida, ao invés de compartilhar, você clica em voltar. Lá em cima está escrito compartilhar e tem uma seta de voltar. Aí então vai habilitar duas opções. Salvar em rascunho ou editar vídeo. Então você salva o vídeo em rascunho para você poder utilizar ele depois, num dia em que você não tem possibilidade, não tem disponibilidade para estar gravando os vídeos e você pode usar ele de acordo com a sua demanda. Gostou da dica? Então curta, comenta e compartilha!